Você vai montando enquanto o irmão vai falando Caraca, mandou benzão, hein? O vídeo de hoje é com o meu irmão Mais um canto contra os meus pais Sobre o irmão mais novo E a gente fez aqui no lugar dele Tá com criança, né? Meio sem paciência Então a gente fez no espaço dele É aqui que ele brinca Ele fica montando esse quebra-cabeça Ele brinca aqui com o Blink O Pedro que é fanato Toy Story, né? Você gosta de Toy Story? Tem muita gente que não sabe o que é ter um irmão mais novo Ou mesmo um irmão mais velho E já que eu tenho muito irmão mais velho E já falei muito deles Agora o vídeo de hoje é sobre essa belezura aqui Então o que eu não conto dos meus pais de hoje É sobre o irmão mais novo Sobre o Pedro Muita gente, né? Fica pensando assim Ah, o irmão mais novo vai nascer, né? Você vai, como é que fala? Muita gente fala coisas do tipo Ah, quando o teu irmãozinho nascer Você sabe o que vai acontecer, né? Mais uma, cara Ficavam falando assim Você vai ter que dividir a atenção O negócio vai ficar bravo Vai ter ciúme Porque ele sabe também que eu sou filho da minha mãe Por mais que ele seja um bebê E eu, claramente, como uma pessoa madura Eu não tenho ciúme dele Porque, mano, ele é uma criança Eu sei que crianças exigem mais atenção Hoje ele é muito inteligente, né? Onde é esse? Teve uma época que ele era muito vegetal, tá ligado? Ele não fazia nada Ele só tava lá comendo... Onde é esse? Não sei onde tá esse A gente não tem isso de ciúme E minha mãe, eu acho que sempre pôs muito isso Quando o Pedro, às vezes, sei lá, eu tô com ele Às vezes eu tô com ele Ele chega e fala assim Ah, não, o João Guilherme não Ou fica fazendo coisas com a minha mãe A minha mãe põe ordem, saca? Pra que ele saiba aprender a dividir, tá ligado? Eu acho isso muito da hora A melhor parte dele, irmão mais novo, eu acho É que você é meio que um professor da vida, né? Então tem muitas coisas que você pode ensinar Igual a mãe Tô tentando ensinar ele a andar de skate E ele já tem equilíbrio Só que, claro, com dois anos É muito novinho ainda, tá ligado? Pra pegar os estilos e tal, os negócios Só que eu já tô acostumando ele com o skate Eu não sei onde que é Tem muita coisa que você ensina pra ele E quando ele consegue, maluco Tu fica orgulhoso Porque você fica, tipo Eu que ensinei Tem um negócio que ele fala demais E aí, maluco? Ele fala, às vezes, pras pessoas Ele chega, tá ajoso E aí, maluco? Eu que ensinei, né? Ok O famoso Ok Orgulho Tem umas coisas que Não é que a gente ensina Mas ele escuta e processa, né? Então, outro dia eu tava andando, né? E tal E aí o elevador fechou em mim, o elevador Tá ligado quando você fica esperando? Aí eu falei Ai, caceta Aí, outro dia tá eu andando com ele, né? Aí ele me tropeça Ele chega e me fala Ai, caceta O maluco aprende tudo Ele reproduz o que tu fala E o Pietro, eu acho que ele serve Como meio que um mini bichinho de estimação Muitas vezes, assim Não só comigo Com a minha mãe mesmo Às vezes eu tô dormindo E ele me acorda melhor que minha mãe Porque a minha mãe fala Pietro, vai acordar o João Guilherme Eu sei que é ele Porque ele demora um ano Pra conseguir abrir a porta Ele abre a porta Ele entra devagarzinho, né? E faz uma barulheira com a ma... Não sei, mano Então, tem muitas vezes Que ele faz o trabalho Ah, mas eu só não sei onde é isso Ele ainda não sabe fazer direito as coisas Só que ele já fala bonitinho, né? O Danilo fala assim Guilherme, vai ligar o gás, né? Que ele fala assim Pietro, fala pra Josi ligar o gás Aí ele vai lá Josi, liga o gás Faz os trabalhos Irmão, esquece a peça Pega ali, ó Ali Pietro Pega ali pra mim Mentira que ele ainda vai pulando, dia alegre Dá um beijo Dá um abraço Dá uma lambida Uma mordida Homem-Aranha É Os comandos que a gente vai ensinando pra ele Bate palma Bate palma Dá um cheiro É bonitinho Toca aqui É, ele é bem educadinho, maluco Um beijão Aí, tipo, a melhor parte do teu irmão É que É que você pode brincar com ele de várias A gente brinca A brincadeira que ele mais gosta É que a gente gosta de brincar de se esconder Então, tipo, ele se esconde em vários lugares Tipo, ele se esconde debaixo da minha blusa Esconde debaixo da blusa do irmão Você pode pregar a peça nele também Como a do Kinder Ovo Já fiz com ele antes Eu não sei se ele já tá ligado no bagulho Parece assim Você pega o Kinder Ovo pra ele Aqui Ele não sabe, eu acho Quer o Kinder Ovo? Pega Você sabe o que tem dentro? O que tem dentro? O chocolate? Come Ele tá sentindo desconfiado Ele tá assim, ó Não Quer que o irmão coma? Ele soltou na minha mão Não quer o ovinho? E a melhor parte disso, cara É que tipo, é um companheiro, tá ligado? O Pedro, quando crescer Vai ser muito amigo Vou levar ele pros rolê Eu vou buscar ele dos rolê Eu vou dar cobertura pra ele Ele já dá a cobertura pra mim Quando a minha mãe briga comigo Ele já fala Não, mamãe Não brinca com o João Guilherme Quer? Não Ó, quer que o irmão coma? Pra você ver Tem com um brinquedo dentro Ele vira tipo um companheiro Eu vou ensinar ele a fazer as coisas Que eu não fiz quando eu era menor Eu acho que a gente meio que idealiza ele Como você mais novo Não foi muita coisa Graças a Deus Eu vou fazer nele Você vai virar cantor? Vão crescer? Vai cantar? Vai andar de skate? Vai jogar bola? Você vai ser ator? Agora fala Na parte mais importante do vídeo pessoal Quer mais chocolate? Então fala Como que fala Eu te amo em inglês? Eu te amo em inglês Não, não, não Como que fala Eu te amo em inglês? I love you I love you Tamo junto gente Se inscreve no canal Fiquem com Deus É isso O Pietro já deu o recado mais importante Falou Tchau Tchau Tchau